O bolso tinha 25 metros. Isso foi encontrado abaixo dos 25 metros. Agora o quanto foi escavado em metros, eu não sei de precisar. Esse material que você fala, a massa, que foi o primeiro encontrado, ele foi muito importante. Ele tinha tecido, tecido mole, que a gente chama urso, pele, e tinha ossos. Ele foi imprescindível para definição do DNA, que já é o suficiente para a natureza jurídica. Uma vez que eu tenho um corpo esquartejado, segmentado, ele jamais poderia morrer de morte solta, jamais poderia estar naquela situação. E o dia agora, com o encontro da cabeça, o botão, o médico legista pode, uma vez com todo esse material, conseguir definir a causa morte. Se há alguma lesão nos ossos, feita por faca, célula, algo desse tipo, só o médico legista pode afirmar isso durante o exame necroscópico.